Evening Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a cacauzinha, meu docinho de coco, essa nenenzinha da mamãe maravilhosa. Então, eu estou aqui mais uma vez para o nosso Evening Drops. É o seguinte, lembrando sempre de você deixar aí seu comentário, marcar o seu amigo aqui no Drops. Minha linda! Eu trouxe pra nós a expressão Silver Lining. Silver Lining, que é beijinho, significa o lado bom, o lado positivo. Na boca não, filho, não pode na boca, tá? Silver Lining, então, significa o lado bom, o lado positivo das coisas. É, opa, sabe tipo Poliana, que via sempre o lado bom nas coisas? Então, isso é Silver Lining. Então, vamos aos exemplos. The Silver Lining is that the most blacklists are not forever. Então, o lado positivo é que a maioria das listas negras não são para sempre. Eu espero que não, né? Pelo amor de Deus, também não espero estar na lista negra de ninguém, tá bom? Thinking about the end, there was a silver lining. Pensando sobre o final, teve um lado bom. Sempre tem, né gente? De alguma coisa que acaba? Eu acho. There's a silver lining to every cloud. Isso aqui é mais ou menos assim. Tem sempre um lado bom em toda nuvem, ou seja, depois da tempestade vem a bonança. Isso é o equivalente, tá? Ou alguma coisa assim. Então, tem sempre uma luz no fim do túnel e tudo mais, tá? Então, there's a silver lining to every cloud. In this case, there's no silver lining. Nesse caso, não há lado positivo. Credo que pessimista, mas sempre há, eu acho. You're missing the silver lining here, honey. Você não tá conseguindo ver, você tá perdendo aí o lado positivo, meu bem, querida. Tá bom? Então, eu achei algumas músicas que se chamam silver lining. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. E eu volto com esse descabelo todo amanhã para o nosso Morning Drops. E a cacauzinha tá aqui, ó. Maravilhosa, como sempre. Tá bom? Um abraço.